Bem-vindos à discussão sobre O Pistoleiro, o primeiro livro de série A Torre Negra, nesta nossa aventura que vai ser para a Torre Negra. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o próximo livro a ler, portanto o livro de Março, é o The Drawing of the Tree, ou A Escolha dos Três, em português. Portanto, quem se quiser juntar ou continuar a leitura, este é o livro. Vamos às generalidades e depois, entretanto, eu vou entrar em spoilers. Este é um vídeo de discussão, portanto é normal que haja, se calhar, mais spoilers do que a maior parte dos vídeos de opinião que eu faço. O Pistoleiro, ou o The Gunslinger, foi publicado originalmente em 1982, mas, na verdade, o Pistoleiro acaba por ser uma compilação de 5 histórias que já tinham sido publicadas previamente. E são essas 5 histórias. O The Gunslinger, que tinha sido publicado em Outubro de 1978, The Weight Station, publicado em Abril de 1980, The Oracle and the Mountains, publicado em 1981, The Slow Mutants, publicado também em Julho de 1981, e finalmente The Gunslinger and the Darkman, publicado em 1981. Isso faz com que, ou isto explica o porquê da narrativa deste livro ser tão estranha, ou às vezes difícil de ler, efetivamente as histórias eram para ser pequenas histórias que se calhar tinham alguma ligação e que faziam parte do mesmo mundo, mas não foram criadas como uma narrativa coerente. E isso, nota-se. Este livro foi revisto, o texto do Pistoleiro foi revisto em 2003, e há diferenças significativas no texto, e houve algumas mudanças que o autor fez na história que acabam quase por ser presságios para o resto da série. Alguns deles eu vou chamar-vos a atenção, ou vou indicar as frases onde eu acho que há alguns destes presságios. No entanto, não vos vou falar muito sobre eles, porque eu quero que vocês leiam os livros, e não que desistam já da leitura. O Pistoleiro centra-se na personagem do Pistoleiro, obviamente, que é o Roland, e o Roland é o último Pistoleiro. E neste livro acaba por ser um livro introdutório à personagem, aos objetivos da personagem, e no entanto, nós sabemos muito, devemos saber muito mais sobre ele do que achamos que sabemos no final do livro. Eu gosto particularmente da primeira linha do livro, que faz parte da primeira parte, que se chama The Gunslinger, e que acaba por ser o grande, é o grande objetivo do livro. The man in black fled across the desert, and the gunslinger followed. Ou em português. O homem de negro fugiu pelo deserto, e o Pistoleiro foi no seu encalço. E basicamente, o livro Pistoleiro é a perseguição do Roland, a procura do homem de negro. Aí nós vamos descobrir logo na primeira parte porque é que o Roland procura, ou está à procura do homem de negro. Porque o homem de negro vai ser o seu caminho, ou a sua entrada para a torre negra. Há uma série de coisas que eu acho que também deixam mais perguntas do que respostas. Como, por exemplo, há uma frase logo no início do livro que é The world had moved on since then. Portanto, since then, desde que o Roland tinha deixado a sua casa. E nós não percebemos muito bem, o mundo seguiu em frente, mas seguiu em frente do quê? O que é que aconteceu? O que é que se passa? E nós chegamos ao final do livro sem saber todas estas respostas. Mas eu penso que uma parte das coisas vão ser, ou pelo menos muita coisa irá ser respondida nos próximos livros. E lá está, estas coisas dos perságios que eu já tinha falado. Há muitas coisas que estão relacionadas com o passado do Roland, mas também há muitas indicações sobre o futuro, sobre coisas que irão acontecer, ou que são uma espécie de... Não há uma espécie. Estão a caracterizar a personagem, o tipo de comportamento que ele costuma ter, e o que é que isso vai implicar no futuro. Eu gosto, por exemplo, muito desta... Aqui uma frase que estava relacionada com as armas, o pisteleiro, mas eu dou o que, aliás. Se vocês alguma vez viram westerns, o pisteleiro e as suas armas são quase que... São quase que uma coisa só. Da mesma maneira que nós vemos às vezes em livros, ou em filmes com guerreiros, ou com cavaleiros, a arma é quase... É quase como se fosse um membro extra do cavaleiro, do pisteleiro, no caso da arma. A frase era... Eu não digo mais. Também existem algumas perguntas que ficam por responder, e eu acho que vão ficar por responder... Talvez no próximo livro já algumas respostas sobre isso, que têm a ver com a geografia do mundo em que se passa esta história. Eu já agora queria aproveitar para vos mostrar. Este é o mapa do primeiro livro, pré-calculado com a história do primeiro livro, na versão de 2003, que é ligeiramente diferente da versão de 82. Na versão de 82... A viagem do Roland é assim, sabe o erro? Yes. E em 2003 acaba por ser muito mais na diagonal. Se alguém quiser parar a imagem e ver isto com maior atenção, pode fazê-lo. A geografia desta história não fica muito clara, porque ele fala de in-world, e depois mid-world. Mais à frente existe uma personagem que nós percebemos que não é do mundo em que o Pistoleiro está, e isso deixa-nos um pouco confusos. Eu não vou adiantar muito, porque eu acho que essas coisas vão todas ser respondidas nos próximos livros, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode sempre deixar nos comentários. Para mim, eu acho que uma das coisas que caracteriza melhor o Pistoleiro é a história que ele conta a uma outra personagem sobre Tal, Tal, a cidade, a cidade? Sim, cidade. Onde ele acaba por encontrar algumas armadilhas criadas pelo homem de negro, como por exemplo o North, aquele homem que fumava erva, que supostamente já tinha morrido. Também a maneira como ele lida com a Ellie, a dona do bar. Uma das coisas que eu não gosto deste livro, por exemplo, é a maneira como ele descreve a Ellie e toda a relação que... Quer dizer, eu gosto e não gosto. Há partes da relação do Roland com a Ellie, ou a descrição da Ellie com a mulher, mas enfim. O Stephen King nem sempre é a melhor autora de escrever mulheres. Alguns livros funcionam muito bem, noutros. Nem por isso. Uma frase que a Ellie pensou sobre o Roland, também acho que é muito indicadora do que poderá haver a ser a personagem do Roland ao longo do livro. He was like something out of a fairy tale or a myth. A fabulous, dangerous creature. E eu acho que é uma ótima descrição. Também durante toda esta cena, então, vamos começar a ter algumas coisas sobre o passado do Roland. Por exemplo, começa-se a falar da Susan, que eu acho que vai ser uma personagem que... Por enquanto, nós não sabemos muito sobre ela, só sabemos que era alguém que o Roland amava. E eu acho que ela vai estar presente no resto da série. Também durante a cena de... Toda a cena à volta de Toll, nós encontramos a... Preacher Woman, a Sylvia Pitson, que acaba por ser... Eu não sei como é que se diria um português, mas nós não temos esta figura de... Ela não é um padre, mas seria um equivalente. E toda essa conversa que ele... As conversas que ele tem com essa personagem acabam por indicar... Dar algumas indicações sobre o verdadeiro vilão da Torre Negra, que não é o Homem Negro. Se vocês veem para este livro do filme, o Homem Negro é apenas uma personagem ligeiramente passageiro. Ele tem alguma importância, não só na Torre Negra, mas como noutros livros do Stephen King, mas ele não é o inimigo principal do Roland. Não é. E, portanto, fala-se no Crimson King, no Diabo, no Interloper. O que fica na sombra é... uma série de descrições e esse sim é a personagem antiga ao Roland. Também é engraçado que algumas partes ainda entram ali. Para mim, a parte mais interessante deste... Do Pistoleiro é mesmo o primeiro conto ou a primeira parte deste livro. em que depois temos também uma parte que remete para uma espécie de sexto sentido que o Roland tem. Porque quando é quando ele sabe que é o último dia, como é que ele sabe? Não há nada que indique isso, a não ser o narrador da história. Portanto, eu achei essa parte também interessante. e depois, obviamente, essa parte da história termina com o extreminho da população de Tzol. E eu aproveito para mostrar esta ilustração fantástica, mas horrível, ao mesmo tempo. Eu acho que é algo extremamente característico na personagem de Roland. Eles estavam... E uma das últimas frases que eu marquei nesse... Nessa primeira parte do livro, que é I go where I have to go, do what I have to do. Portanto, só na primeira parte nós descobrimos uma série de coisas sobre o Roland. onde o Roland quer andar a perseguir o Homem de Negro para poder chegar à Torre Negra e que ele vai fazer tudo aquilo que estiver ao alcance dele e vai fazer o que tiver que fazer. A maior caracterização da personagem é possível. Depois, na segunda parte, The Way Station. Vamos conhecer o primeiro companheiro, um dos primeiros companheiros de viagem do Roland, que é o Jake, que é uma criança. é também uma parte em que temos algumas... Existe uma maior caracterização do que é ser peixe-futeleiro. Algumas perguntas que ficam no ar sobre tecnologia e sobre máquinas. Uma coisa tão simples como uma bomba de água não é algo usual. Que é estranho. Ou não. penso que também será algo que vai ser mais envolvido nos próximos livros. Gostei imenso também da parte que uma frase que eu também destaquei que foi Lá está e depois a seguir isto vai remeter também para algumas coisas relacionadas com o passado do autor do autor do Roland do Pistoleiro do facto de ele estar sozinho. Ele é o último Pistoleiro e ele está sozinho porquê? O que é que aconteceu para ele ficar sozinho? Também não é respondido no livro mas começamos a ter alguns lá mirés do passado do Roland. e também um pouco sobre o treino que ele teve que passar. Acho extremamente interessante também a parte da caracterização da primeira morte que o Roland vê. Que também não é uma ilustração bonita mas é bonita ao mesmo tempo. Terceira parte The Oracle and the Mountains. Finalmente temos o Roland a admitir que até gosta do puto do Jake que não é assim tão mal não é assim tão mal viajar com companhia. Ele não precisa de estar sozinho a toda a hora. Tem a oportunidade de conhecer uma profecia sobre o seu futuro. Esta parte da história acaba por ser um bocadinho interessante não sei se até que ponto era completamente desnecessária porque depois vamos ter mais coisas sobre a profecia sobre coisas que virão acontecer mais à frente na história na quinta parte. Quarta parte. The Slow Mutants. É também nesta parte que vamos conhecer o rito de passagem que faz com que os aprendizes se tornem pistoleiros e também conhecemos a primeira traição que o Roland fez e também acho que a par da toda aquela cena de Toll esta cena do ritual de passagem é extremamente importante para caracterizar a personagem do Roland. E chega a parte mais importante da história deste livro pelo menos a meu ver que é a altura em que o Roland tem que decidir o que é que quer fazer. Ele quer apanhar o Homem de Negro ou salvar o Jake. A escolha é óbvia. Principalmente se estiveram atentos a várias indicações ao longo do livro em que o Jake é o sacrifício há várias indicações de que o miúdo não vai sobreviver. Eu das várias vezes que li estive sempre e é desta que o Jake vai sobreviver mas não. Não é desta que o Jake vai sobreviver. No entanto as últimas palavras do Jake são muito interessantes que é Go then There are other worlds than these e isto é muito muito interessante e portanto esperem pelo próximo livro para descobrir mais sobre estes mundos e a versão e esta parte mais ficção científica da história. Quinta e última parte The Gunslinger and the Man in Black Finalmente o Roland consegue apanhar o Homem de Negro. e a conversa que eles têm esclarece algumas coisas mas deixa tantas outras dúvidas no ar que eu percebo porque algumas pessoas acham a obra muito insatisfatória. Eu acho que uma das grandes há várias pistas ao longo da conversa entre estes dois uma delas eu estou a duvidar se falo nelas ou não. I'm nearly immortal as are you Roland para quem não sabe o Homem de Negro aparece no livro The Stand do Stephen King agora estou-me a faltar o nome da personagem se é antes deste livro ou depois não faço a mínima ideia também não acho que seja relevante mas reenforça a ideia que ele é imortal uma das partes que eu também acho mais importantes é as cartas de tarô que o Homem de Negro vai mostrar ao ao Pisteleiro acho que são mais quase mais interessantes do que a parte do oráculo em que nós temos The Hangman e uma parte estas 7 cartas de tarô vão ser referenciadas nos vários livros eu já li The Drawing of the Three há mais tempo ainda antes de começar esta leitura conjunta e vai ser muito referenciado e eu lembro-me que quando fiz a leitura não me lembrava disso portanto aqui há algumas coisas que agora fazem mais sentido portanto tínhamos a figura do The Hangman que é o Pisteleiro o The Sailor que é o Jake o Prisioneiro The Lady of the Shadows Death The Tower and Life e isto vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da história como já tinha sido de alguma maneira demonstrado na terceira parte o Homem Negro não é o inimigo final do Roland o inimigo é apenas um emissário alguém que trabalha para esse verdadeiro inimigo do Roland uma outra frase que eu acho que também define muito bem este livro e o início da Torre Negra This is not the beginning but the beginning's end e também há uma parte em que o Homem Negro está ligeiramente a entender que o verdadeiro propósito do Roland se calhar não é só chegar à Torre Negra se calhar há mais qualquer coisa para além daquilo que o Roland ou o propósito do Roland mas que o Roland é um bocadinho limitado em que só vê o óbvio o livro termina com o Roland bastante expectante sobre a sua chegada à Torre estes são alguns dos pontos que eu achei que eram extremamente importantes na história do Pisteleiro não só não só para o livro em si mas para este caminho que nós vamos fazer para a Torre Negra que pontos vocês acharam que eram mais interessantes ou mais relevantes tomaram atenção a algumas destas coisas se alguns destes momentos que eu vos chamei a atenção foram pontos que vos chamaram a atenção ou que vos passaram ao lado o que é que acham que vai acontecer nos próximos nos próximos livros eu estou muito entusiasmada por continuar esta leitura estou muito entusiasmada por ir com outros olhos para o próximo livro o The Drawing of the Three que é um português que ficou a escolha dos três porque eu acho que a aventura vai de certa maneira vai começar um bocadinho com maior força no próximo livro este o o o Pisteleiro acaba muito por ser a caracterização do Roland o percebermos qual é o objetivo do Roland e que ele vai fazer tudo aquilo que tiver que fazer para cumprir os seus objetivos I go where I have to go I do what I have to do o meu objetivo é chegar à torre negra estares na minha frente saia revet desaparece ou estás comigo ou estás contra mim é um bocadinho o Roland é um homem simples se calhar não tão simples quanto inicialmente parece eu estou muito curiosa em descobrir mais sobre o passado do Roland e acho que vai ser interessante fazermos isto aqui juntos portanto o espaço dos comentários está aberto para falarmos de tudo e mais alguma coisa obviamente esperamos spoilers não é? digam-me o que é que acharam o que é que não acharam se estão entusiasmados para continuar esta leitura eu tentei não entrar em spoilers para os próximos livros mas se leram até este ou se não leram e querem passar só para o segundo eu prometo que o próximo tem um bocadinho mais de ação que este e não é tão desconjuntado na medida em que isto é um conto agora temos outra história está construída de uma maneira mais linear ou pelo menos essa é a ideia que eu tenho do próximo livro por hoje é tudo e encontremos nos comentários e aí o o o o o o o o Tchau.